Está tudo a trabalhar para a gripe! Está tudo a trabalhar para a gripe! Está tudo a trabalhar para a gripe! Não é nada! O David é o maior! I love you David! I love you! Olha lá! Isto é Alcântara TV! É Alcântara TV! E olha aqui! Olha aqui a menina! I love her too! Eu já estou! Onde é que está a madrinha? Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui!